Olá pessoal, hoje nós vamos repassar todas as leituras do mês, todas as leituras que eu fiz e apesar da pilhazinha estar aqui na frente, não são muitos, porque muitos aqui nem foram concluídos mas eu vou mostrar o que eu estou lendo. Mês de fevereiro foi um mês muito atribulado para mim e eu acabei lendo só dois livros. Mas tem livro de janeiro que eu ainda não mostrei, que eu concluí no finalzinho de janeiro e acabei não mostrando para vocês, então tem umas coisinhas bem interessantes. Se liga aí! Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estiverem inscritos e confiram o sininho de notificação, isso é muito importante, às vezes você está inscrito, está com o sininho ativo mas não recebe a notificação, sempre às terças e sextas-feiras, são os dias dos nossos vídeos. Confiram realmente, porque até canais que eu gosto, eu não estou recebendo notificação, mesmo tendo o sininho ativo lá. Coisas do YouTube, enfim. Em janeiro eu fiz aquele vídeo lá de leituras, fazendo o encerramento de janeiro e eu concluí, na época entre a gravação e até o final do mês, eu gravei uns diazinhos antes de terminar o janeiro e eu concluí a leitura de dois livros em janeiro. O primeiro foi o Noites Florentinas, do Heinrich Hein, eu já fiz vídeo aqui para o canal, a história de dois amigos que a Maria está convalescendo e o Max vai lá nas noites lá em Florença contar a história, seus causos e todos os detalhes eu já fiz, eu vou deixar aqui no box de inscrição, já falei sobre ele lá. O segundo livro que eu concluí foi o Assim na Terra como Embaixo da Terra, livro vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, da principal categoria, livro do ano, do ano passado, de 2018. Ana Paula Maia, também já fiz vídeo para o canal, vou deixar o card aqui em cima e nos comentários. A história de uma colônia penal que está para ser desativada e os últimos presos estão aguardando um oficial de justiça aparecer lá para poder fazer a interdição da colônia penal que está sendo desativada e transferir os presos para um outro local, só que isso não acontece e uma tensão entre os presos e o diretor dessa colônia penal acontece, um conflito. Já falei lá no vídeo, muito bom a literatura nacional. Aliás, eu acho que esse foi o único vídeo de literatura nacional que eu trouxe para o canal, não lembro. Não, acho que eu trouxe o do Marco Severo também, no mês de fevereiro. Mas eu estou devendo mais literatura nacional, a playlistzinha de literatura nacional está bem desatualizada. Só dois nos últimos meses, mas a gente vai resolver isso. Em fevereiro, o que eu li, foram apenas dois livros que eu li mesmo de concluir. O primeiro deles foi o Ditadura Derrotada, terceiro volume do nosso projeto de leitura da coleção Ditadura do Hélio Gaspari. A gente já fez live dia 19, vai ter o quarto livro que vai ser também ao vivo dia 19 de abril, aliás, 19 de março, e a gente encerra lá para o dia 20 e pouquinho de abril, com o quinto livro. Esse é o melhor livro da série que eu achei, que ele destrincha o poder de dentro para fora, que é de Brasília para o resto do país. Conta muitos detalhes do governo Geisel, do Ernesto Geisel, e como ele chegou ao poder, que de fato era o Gaspari quando imaginou esse projeto, em vez de cinco livros, seria somente um, que seria com esse título, Sacerdote e Feiticeiro, que era a relação do Gaspari, do Geisel com o Golbery, uma espécie de secretário ali próximo dele, um conselheiro dele. E o projeto tomou tanto corpo que ele acabou fazendo os outros livros, desde o início da Ditadura Militar. Aqui a gente já está no mais ou menos, a gente vai até 74, 75, se eu não estou enganado com esse livro, e tem mais de dois até chegar em 1985. Então fica atento, se você ainda não conhece, eu também vou deixar os vídeos aqui embaixo para você assistir, todos os ao vivos, a história do Brasil, para quem gosta, eu recomendo muito. E eu concluí a leitura do Patrimônio, do Philip Roth. Eu confesso que não estava nem um pouco nos meus planos, mas um amigo meu esteve aqui em casa e ele recomendou fortemente, não vou contar quem é esse amigo, que depois eu vou contar para vocês. Ele esteve aqui em casa e ele, olhando na minha instante, ele fala, rapaz, esse é o foda, o livro foda. E eu realmente nunca tinha lido uma história real do Philip Roth. Ele conta a história do pai dele, que descobriu aos 86 anos que tinha um tumor cerebral e estava ali já convalescendo nos seus últimos momentos de vida. E é interessante a gente observar essa faceta do Roth se despindo das suas características artistas, que ele ficou muito reconhecido por ser um cara durão ali, que tem uma temática muito masculinizada nos livros dele, e aqui ele faz revelações até surpreendentes, que a gente conhece um outro lado do Philip Roth, lado real, lado pessoal, íntimo, familiar dele. É bastante interessante, eu vou fazer vídeo, vou gravar ainda e em breve vai ter aqui no canal. E eu concluí a primeira parte da nossa leitura conjunta também, estão acontecendo dois projetos conjuntos aqui no canal, esse da ditadura e esse aqui da escravidão e liberdade, dicionário da escravidão e liberdade. Eu li os seis primeiros artigos desse dicionário, já fiz vídeo aqui no canal também, tudo aqui embaixo. A Natasha Henneman, do canal Redemunhando, que está nessa parceria comigo fazendo esses vídeos, vai fazer agora em março, mês de março ela vai fazer os artigos, então você fica atento aqui no Seleção Literária, fica atento no canal dela. Se você quer ler conosco e acha que não dá tempo, dá tempo sim, porque só são 40, 40 e pouquinhas páginas por mês, então dá pra ir tranquilo, dá pra alcançar até agora final de março, a gente vai ter lido em 130 páginas, eu não lembro muito bem, mas é em torno disso. Então dá pra acompanhar a gente, o texto é muito interessante. Tem muitos aspectos sobre a escravidão brasileira, sobre pessoas escravizadas que vieram da África, que são pouco conhecidos do grande público, eu gostei muito, tem um artigo aqui chamado Africanos Livres, que é muito bom, explica muito bem o que é, o que é que o poder da lei, o poder da justiça faz, cometendo fortes injustiças, então, enfim, os detalhes eu falei tudo lá, nesses seis primeiros artigos, e mais do que nunca, eu reitero isso, eu reafirmo isso, que a gente precisa conhecer a nossa história, precisa conhecer os nossos ancestrais negros, pra gente tentar diminuir esse racismo endêmico que existe na nossa sociedade, a gente teve mais um caso recente agora, de um empresário que foi, tomou um mata-leão, uma gravata de um segurança dentro do banco da caixa, é dentro do supermercado, é no banco da caixa, é no ônibus, é na escola, enfim, é em todos os locais, então a gente, somente a gente resgatando a história desses ancestrais, entendendo, buscando compreender essas injustiças sociais, que de fato tivemos nesses 300 anos de escravidão, a gente não tá falando aqui de 30 dias, a gente não tá falando de um trauma aqui de 30 anos, a gente tá falando de um trauma de 300 anos, posso estar sendo um pouco repetitivo com isso, mas, mais do que nunca, a gente tem que bater nessa tecla, a gente falar sobre o racismo brasileiro, e condenar fortemente atitudes como a gente teve recentemente, que estão ganhando uma notoriedade midiática sobre esse assunto, e é bom que se tome mesmo, porque talvez isso iniba mais a ação desses racistas, e a gente cria uma consciência, uma consciência social nova, que a gente tanto precisa, né? Bom, e eu tô lendo, tem um aqui fininho, que eu até mostrei pra vocês no Instagram, que já era pra mim ter concluído, mas o mês de fevereiro, muito difícil, eu só consegui ler esse mesmo, do Ao Vivo, e esse do Wolf, que fluiu muito bem, rapidinho eu li, não que os outros aqui não estejam fluindo, mas é porque, por alguma razão, eu acabei não dando prioridade, né? O Diário de um Homem Superfluo, do Turgenev, eu vou gravar vídeo pra ele, eu devo terminar logo, logo, ele é muito curtinho, mas eu tô lendo bem devagar, quase, eu tô lendo quase uma página do diário, como é, numa sequência mesmo, antes de dormir, então, mas logo em breve, eu vou fazer vídeo pro canal, a gente vai falar desse rossinho aqui, do Turgenev, Tô lendo, também, bem devagar, os contos preferidos da Leia de Fagundes Teles, que ela escolheu dessa antologia, meus contos preferidos, aqui tem os clássicos dela, e é interessante esse tipo de, de, antologia escolhida, selecionada pelo próprio escritor, no caso, pela escritora, a Leia de Fagundes Teles, porque, ela foge, do que seria, mais ou menos, comercial, é o mais íntimo dela, que ela joga aqui, mesmo que é mais sucesso, como clássicos aqui, antes do Baile Verde, tem aquele do Pô do Sol, Venha Ver o Pô do Sol, antes do Baile Verde, são, são, as formigas, são crônicas, são contos bem conhecidos dela, mas também tem outros, desconhecidos, mas que, são muito bons, eu tô lendo, muito devagar, esse livro também, às vezes eu leio um conto, aí eu paro, encosto ele, depois eu leio mais dois, e assim vai, e eu pretendo ler, eu ganhei do Yuri, do meu amigo Yuri, livrado, lá quando eu estive em novembro, em São Paulo, ele me deu, e eu vim, eu tô lendo bem devagar, aproveitando, esses contos da Lígia Fagundes Teles, e tô lendo, essa brincadeirinha aqui, chamado Bússola, do Matias Denardi, eu acho que eu já mostrei pra vocês, o book haul aqui, enfim, livro, muito bem escrito, tem uma temática interessante, que é o cara, que tá com uma doença terminal, tá doente, ele tá aí firme, convalescendo, não diz exatamente se é terminal, e numa noite de insônia, se passa todo esse livro, todas as lembranças dele, que ele é um orientalista, ele é um músico, que é estudioso, sobre as questões, artísticas orientais, então tem bastantes referências, aqui nesse vídeo, ou nesse livro, e, mas ele fica um pouco cansativo, apesar das referências, porque, eu não consigo, captar todas as referências, infelizmente, tem assuntos aqui, que eu desconheço, mas, não significa também, que o livro, tenha, tenha, não tem um ritmo bom, ele tem um ritmo bom, mas, ele precisa de uma certa atenção, não consigo levar ele, pra qualquer lugar, pra ler, então, eu tento deixar ele, mais em casa, mas, eu vou ver se no carnaval, eu já liquido ele aqui, eu tô na metade, vou ver se eu consigo concluir, ele é um livro, bem denso, realmente, tem uma história, muito interessante, e, eu quero ver o desenrolar, dessa madrugada dele aqui, com essa insônia, eu estou aqui, mais ou menos, às duas horas da manhã, eu acho que vai até as seis, começa às onze da noite, e vai até as seis da manhã, se eu não me engano, toda a insônia desse personagem, mas, enfim, a gente vai ver o que se desenrola aqui, desse livro, e vai ter vídeo também, pro canal, com certeza, eu tenho muitos assuntos, apesar de ser um livro, de muitas referências, tem muitos assuntos, que eu quero tratar, aqui, com vocês, no canal, pessoal, é isso, essas foram as minhas leituras, concluídas mesmo, só duas, mas tem muita coisa, para concluir, eu quero aproveitar, esse carnaval agora, essa sexta-feira, emendar aí, que eu não vou fazer nada, a única coisa, que eu quero nesse carnaval, é dormir tarde, acordar tarde, e, basicamente é isso, me conta aí, o que é que você separou, para ler no carnaval, o que é que você andou lendo, em fevereiro, e, vamos aproveitar aí, o mês de março, dar esse gás aí, nas leituras, compartilha com os amigos, dá o like nesse vídeo, e é isso aí, tchau, 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 tchau.